Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades, eu sou o Simões Júnior e não é um horário normal de eu produzir vídeos, você sabe disso, esse é o horário que eu saio, vou pra academia e quando volto aí eu tenho meus outros afazeres, minhas coisas que eu tô fazendo, as correrias do inventário, coisas que eu tenho que fazer, mas começou a aparecer uma série de e-mails lá questionando esse acontecimento que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui, que a Receita Federal começou a liberar a adesão do programa do Remessa Conforme, e aí nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre isso, ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, vários e-mails chegaram, várias pessoas começaram a mandar e-mail, tipo assim, né, salvação da lavoura chegou, o valor econômico da Globo, né, não poderia ser de outro, foi lá e publicou uma matéria, e o texto da matéria diz o seguinte, o título, receita começa a liberar adesão do programa de imposto de importação zerado, né, já começa que o título já é uma mentira, porque não é zerado o imposto, a gente sabe que teoricamente teria que pagar o ICMS, então assim, se você lê o título, você já sabe que a matéria é uma matéria que assim, é pra ganhar hype, começa por aí, e aí, obviamente, a hora que você clica lá, ele pede pra você assinar, porque é um pega-trocha, um pega-imbecil, né, bem assim, e aí muita gente vai acabar assinando, aquela matéria, ela tá em alta, tá lá, tá escrito lá, tipo, tem um lugar que dá pra ver, e aí a gente percebe que aquela matéria, ela tá em alta, porque será, né, muita gente curiosa sobre esse assunto, e aí, alguns outros sites, passam algum tempo, eles publicam sobre a mesma matéria, tipo, eles fazem um clone da matéria, então assim, é só esperar um pouquinho, essa matéria reaparece, e aí tem um site aqui que eu vou falar sobre a matéria, o que que aconteceu, e você consegue acessar esse site sem precisar pagar dos gananciosos lá, o que que acontece, receita libera adesão do programa de imposto, isso aí, a gente já sabia, já tava lá, já existia no gov.br, você podia clicar lá, não queria dizer nada, empresas que solicitaram adesão do remessa conforme começaram a receber a certificação da receita, isso, se realmente acontece, é uma novidade, e aí você vai falar pra mim assim, bom, se tem empresas que receberam, isso é legal, tipo assim, então quer dizer que agora tem empresas que, é, já tem a isenção dos 50 dólares, fica até o final que a gente vai trocar uma ideia sobre isso, e você vai entender toda essa polêmica. Continua a matéria, pouco mais de 20 dias após as empresas começarem a solicitar a adesão do novo programa de importação, remessa internacional, até 50 dólares saíram as primeiras certificações solicitadas pelas companhias, Ponto final, acabou a matéria, não cita nenhuma companhia, não cita onde é possível checar, e aí a fonte é o valor econômico, ou seja, é uma matéria que ela é pega-troxa, é uma matéria que ela foi feita simplesmente pra dar hype, e assim, até prova em contrário, até tá hospedado no site gov.br, porque assim, a Chai pode chegar e falar assim, ah, eu tenho certificação, a Aliexpress pode chegar pra você e falar, eu tenho certificação, até essas plataformas estiverem lá, cobrando imposto de você, e estarem com o selo devidamente colocado lá, e você conseguir checar esse selo em algum lugar, porque você saber que tem um lugar pra você clicar e fazer o cadastro lá, isso a gente já falou que existe aqui, tem, todo mundo sabe, já desde o dia primeiro tem esse lugar lá, o detalhe é que tem que ter um site onde você vai entrar, não é o que faz a ingerência dos dados, sim um que vai mostrar quem tá ativo, porque assim, a plataforma que cometer irregularidades, ela pode tomar uma suspensão de até 4 meses, segundo as regras que eles colocaram no programa Arremessa Conforme, então, baseado nisso, esse site pra você fazer essa consulta de quem já aderiu, até a noite de ontem pelo menos, ele ainda não existia, pode ser que hoje ele apareça durante o dia, e o Valor Econômico tem alguma fonte relatando esse tipo de acontecimento que a gente não tem, então assim, pode ser que aconteça? Pode, pode ser que a gente esteja gravando esse vídeo, falando, ó, até o momento não tem, e durante o dia aparece o site mostrando que apareceu as primeiras certificações, só que assim, até o momento da gravação desse vídeo, o site onde mostra as empresas certificadas ainda não aconteceu, o site, e assim, antes de você vir falar besteira aqui, antes de, como fizeram duas lives atrás, ah, você não sabe o que tá falando, o site já existe, o site pra aderir, ele existe desde o dia 1º do 8, você clicou lá, achar, enviou os documentos, e nada aconteceu, ah, mas agora o Valor Econômico tá falando que foi aprovado, e, o que que mudou? Você foi lá, entrou na plataforma, atualizou o seu aplicativo, você foi lá e viu se a plataforma já tá cobrando imposto? Então, assim, até agora, mais do mesmo, simplesmente uma matéria pra ganhar hype, pra ganhar assinantes mensais, provavelmente tá ruim da perna, tá precisando de dinheiro, e aí, vamos fazer uma matéria pra ganhar views. Como que a gente faz? A gente vai lá, coloca um título chamativo, um título do momento que daria hype nesse momento. Qual seria? Muito simples, a gente vai dizer que a Receita começou a liberar a adesão, e que as empresas que solicitaram a adesão ou remessa, já começaram a receber as certificações da Receita Federal. Então, assim, é um contraponto isso. O ministro falou pros outros políticos lá que ele não queria que a alíquota ficasse do jeito que tava, porque ele disse que não achava que era justo. Então, assim, depois ele veio desmentir. Que é a história dos 50 dólares que eles falaram antes. Falou que ia acabar com a isenção dos 50 dólares, depois tentou voltar atrás. Falou pros políticos lá que não concordava só com a taxa dos 17 abaixo, que não é 17, é 20,48, você já deve saber disso. Abaixo dos 50 dólares. Que não é isenção, na minha opinião. A isenção é uma palavra que, tipo, quando você não paga nada. Se você paga alguma coisa, não é isento. Ah, mas você não paga imposto federal. Larga a mão de ser babaca. Deixa de passar pano pro governo. Se você tá pagando, a palavra isenção não se aplica. Então, assim, primeiro ponto. Segundo ponto. Ele já tinha dito pra políticos que ele não concordava com a alíquota. Então, se o próprio ministro não voltou pra desmentir, eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui. Quem voltou foi a pasta. A pasta veio desmentir e disse que isso não aconteceu. Aí eu te pergunto. O ministro... Disseram que foi o ministro que falou pra políticos numa reunião lá. Aí eu te pergunto. O ministro, se foi ele que falou, não era mais legal, não era interessante, tipo, crível, vamos dizer assim, de acreditar ele, chegar aqui e falar assim, ó, isso aí é conversa fiada, não falei nada disso, isso aí não vai acontecer. Mas por que não foi ele que voltou? Porque a pasta veio desmentir. Quem é a pasta? A pasta não é ninguém. Quem tá na frente da pasta, do ministério, é o ministro. Mas só que, tipo, a pasta falou. Mas quem é a pasta? Alguém lá mandou um comunicado, mas não foi o ministro que chegou e falou que não vai mudar o valor dos impostos. Então, se você ainda tá acreditando em Papai Noel, doente, saci perere, eu sinto muito te informar, mas não vou falar sobre Papai Noel, mas doente, mula sem cabeça, essas coisas, elas não existem, tá? Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, te vejo hoje às 18 horas. Abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo!